Meu bem Amiguinha Nas noites escuras Sozinho eu ando a te procurar Olha, vejo em delírio Teus lábios sorrindo A me chamar Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Volte-se pra mim, meu amor Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Volte-se pra mim, meu amor Meu bem Você bem sabe Sem o teu carinho Não posso viver Ainda ontem Você era minha Eu tinha você Quantos detalhes do nosso passado Não posso esquecer Olha, vejo em delírio Minha doce amada Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Volte-se pra mim, meu amor Minha doce amada Tire de mim esta dor Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Volte-se pra mim, meu amor Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Arranque do meu peito a tristeza Volte-se pra mim, meu amor Meu bem, você ainda não pensou Você partindo como é que vou ficar Sem você, sem carinho e sem amor A minha vida sei que não vou suportar Não adianta eu sair te procurando Seguindo alguém que não gosta mais de mim Se você parar meus braços não voltar A minha vida sei que vai chegar ao fim O que eu devia era ter ido primeiro Do que estar chorando de fazer dor Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Já decidi da minha vida o que faço Pra o meu fracasso, mas eu mostro vou fazer Sem seu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você Sem seu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você O que eu devia era ter ido primeiro Do que estar chorando de fazer dor Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Já decidi da minha vida o que faço Pra o meu fracasso, mas eu mostro vou fazer Sem teu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você Sem teu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você 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 Hoje Triste Amar Curado Um momento em a partida Foi sincero e fiel Mas você foi tão cruel Foi perverso e foi fingida Ao notar que eu te amava Em outros braços entregava Destruindo minha vida Nem que eu vou pra te chorar Te prometo não voltar Posso ser, juro por Deus Se um dia é consciência De tortura e sem clemência Pelos grandes erros meios E de mim sentir saudades Pra brindar suas maldades E cobrar os prantos meus Pra ferir seu coração Deixo a ti esta canção Para sempre meu adeus Hoje Triste Amar Curado Com meu coração magoado Nem eu dar-te a despedida Vou partir e vou embora Não quero que você chora Um momento em a partida Fui sincero e fiel Mas você foi tão cruel Foi perverso e foi fingida Ao notar que eu te amava Em outros braços entregava Destruindo minha vida Nem que eu morra de chorar Te prometo não voltar Pode ser, juro por Deus Se um dia fosse Exerte tortura e sem clemência Pelos grandes erros meios E de mim sentir saudades Pra brindar suas maldades E cobrar os prantos meus Pra ferir seu coração Deixar-te esta canção Para sempre meu adeus Com a mesma roupa branca Aquela com quem nós casamos E o doutor por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédios Minhas coisas se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor está me chamando Nosso Senhor está me chamando Nosso Senhor está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Em silêncio Quando eu a ela disse Lá pro céu está me chamando Lá pro céu está me chamando Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Lá pro céu está me chamando Lá pro céu está me chamando Lá pro céu está me chamando E eu nem percebendo E eu nem percebi que era falsa Né admitido Errei mais uma vez E quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera Que não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Se eu me tinha exemplo Para o meu coração Quando me conheceste Triste e deslutido Eu era realmente Uma alma vegetal Porque no meu passado De tantas amaduras De juras e mais juras Para nunca mais amar Porém apareceste Tão negra e tão cativa Como se fosse alívio Para mim esta amadura E eu nem percebendo Que era falsa nem mitivo Errei mais uma vez Que quebrei a minha vida E quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais E não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição A tua falsidade Foi mais uma lição Mais uma lição Se eu te exemplo Para o meu coração 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 Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou Ela me enganou E me pegou O seu amor Amor de qualquer Em shows apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Pós eu te colou Ela gastava Lá no cabaré Esta noite Eu vou Pra boemia Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela entrada Eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene Luciene Minha flor Luciene Luciene Não me deixes Por favor Luciene Luciene Minha flor Luciene Que eu te amo Meu amor Tu, 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 tu Esta noite Eu vou pra boemia Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela entrada Eu quero esquecer Eu quero esquecer Oh, 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 oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene Lucieni Luciene, minha flor Luciene, não me deixe, por favor Luciene, Luciene, minha flor Luciene, eu te amo, meu amor Luciene, como pode me caloniar Mentirosa, eu não sei, se vou me perdoar Luciene, eu imploro pra você voltar Volte, meu bem, eu poderei até te aceitar Mas perdoar, eu não sei, mas nunca vou voltar É lindo o seu sorriso, tão lindo Os teus olhos têm o brilho do luar E o brilho das estrelas é tão bonito O seu olhar, os teus lábios de mel Quero te amar Seu carinho me enlouquece Que loucura Eu te amo Eu te desejo Você, minha deusa Fico doente Quando não a beijo O seu corpo é meu Adoro o seu beijo Vou te levar comigo Na tribo E tudo Te mostrar No clarão da lua cheia Na areia Te jogar Fazer amor contigo Dentro da selva Me dê a mão Vamos sair E procurar um lugar só pra nós dois O mundo há de saber Que o nosso amor Jamais há de morrer No cuidado E procurar um banco Todos os dias eu estou dormindo de madrugada É que eu fico tentando fazer amor com ela Ela corta seu corpo inteiro, depois vira pro outro lado Eu agarro o meu travesseiro, me sobe o fogo, eu fico suado Eu agarro o meu travesseiro, me sobe o fogo, eu fico zangado Quando vai amanhecendo ela se levanta Então eu pergunto por que ela não me quis Não responde que eu fico nervoso, vou quebrando o que deixo na frente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Nosso amor não era assim, aconteceu alguma coisa entre nós dois Quando a procuro, ela diz logo pra mim Olha aquele malandro, não vem e não tem, deixe pra depois Já pensei em te deixar, mas tenho medo de viver sem seu amor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Quando vai amanhecendo ela se levanta Então eu pergunto por que ela não me quis Não responde, eu fico nervoso, vou quebrando o que deixo na frente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Nosso amor não era assim, aconteceu alguma coisa entre nós dois Se eu a procuro, ela diz logo pra mim Não vem e tem, olha aí Deixe pra depois Já pensei em te deixar Mas tenho medo de viver sem seu amor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura! Posso morrer de dor Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura! Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura! Nossa briga Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Eu a amo, ela me ama Nós morremos de paixão Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gênero sem sentir dor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Eu a amo, ela me ama Nós morremos de paixão Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Eu a amo, ela me ama Nós morremos de paixão Ela sente, ela me ama Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gênero sem sentir dor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gênero sem sentir dor Eu morro de amor longe de ti No fundo da tristeza chorar Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Teus abraços que um dia foram meus E teus beijos que eu vim para recordar Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Lá, lá, lá Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Um abraço do Franquito Lápis para todos os radialistas do Brasil Benzinho, nosso amor era tão lindo Eu não sei como pode acabar Eu tentei de esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Um dia tu me disse que me amava Querida, querida, querida como pude acreditar Olê, 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 olê Legenda Adriana Zanotto